O que nós vamos fazer agora? O que você acha? Nós vamos nos vingar de novo. O que vocês vão fazer comigo? Me solta! Mamãe! Pai! Me solta! Eu tomei uma decisão, papai. E foi muito difícil. Vou me casar com ela. Eu vou casar com Adilane e vou resolver esse assunto. Eu nunca tinha conhecido alguém tão mau e tão cruel assim na minha vida.